E não tira de tempo, tacula tenta e não tira de tempo O menor aqui tá trofou, foda foda sem sentimentos Foda foda sem sentimentos Osrados que a LN, você é a qual pra você, dá resposta Nossa senhora Tá pra mim, você pode ir, pra casa aí, ó Joga aí, gato Tá, tá, cula tenta e não tira de tempo 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.